Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, explicar as partes da música Yellow, do Coldplay. Vamos lá? Então, se você está afim de aprender bateria do zero, não sabe nada ainda, vem para o meu curso Como Tocar Bateria. São mais de 40 aulas, inclusive com 3 bônus especiais, do iniciante até o avançado, para você aprender tudo o que você precisa para começar a tocar a sua música favorita. Inclusive, aprender a ler partitura, que é um dos assuntos que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, para começo de conversa, baixa a partitura da música, tá? Eu disponibilizei na descrição do vídeo aqui, dá uma olhada, não precisa deixar nome, telefone, nada, é só baixar, tá? Eu vou falar aqui dos compassos, então é importante você abrir, de preferência até imprimir, para você acompanhar o vídeo enquanto observa a partitura. Então, essa música, ela é bem simples, né? O Coldplay, de uma forma geral, a bateria é bem minimalista, quase não tem virada, por exemplo, mas as músicas são muito bem estruturadas e muito bem construídas, as linhas de bateria. E essa música eu uso bastante aqui nas minhas aulas de bateria, porque ela apresenta alguns assuntos que eu costumo abordar em aula, como, por exemplo, abertura de chimbal, dinâmica de chimbal, a transição de um verso para o refrão indo para o prato de condução e esse tipo de coisa. Bom, a partitura começa com quatro compassos vazios, né? Com pausas, pausas de semibreve, ou seja, você fica esperando para entrar, porque são quatro compassos de introdução de guitarra, inclusive dá para deduzir isso porque está escrito, né? Introdução GTR, né? Introdução de guitarra. Então, a bateria realmente começa na segunda linha e a gente tem quatro compassos ali que vão ficar se repetindo, né? A gente tem o ritornello, que são aqueles dois pontinhos no começo e no final da linha, tá? Então, reparem que quando ele entra, ele entra com um prato de ataque, com um bumbo só, e depois fica alternando entre dois bumbos e um bumbo, né? Sempre a cada dois compassos um prato de ataque e aquele desenho de um losango, né? Tipo um quadradinho inclinado ali, aquilo ali representa nessa partitura o chimbal aberto, tá? Inclusive, eu toquei, né? Na minha gravação, eu gravei usando o chimbal da direita, mas você pode usar o chimbal normal, né? O seu chimbal principal, aquele que fica geralmente para o destro, na esquerda, no canto esquerdo, tá? Essa introdução vai se repetir, como eu disse, por oito compassos, né? Que é o que está escrito ali, são quatro compassos, sendo que repete duas vezes, então dá oito compassos, tá? Aí a gente vai para o verso, que é a terceira linha da partitura. No verso, ele começa a tocar o chimbal fechado, né? Só que a cada dois compassos, no E do quatro, tem uma bolinha. Aquela bolinha representa a abertura de chimbal. Então ele vai fazendo, é o tu-tu-pá, 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 psst, né? Abre o chimbal, tá? Na entrada do verso tem prazo de ataque, depois disso não tem mais, só vai ter prazo de novo lá no refrão, tá? Então você vai ficar repetindo isso ao longo do verso inteiro, né? Na primeira vez, são dezoito compassos, tá? Aí quando chega no dezenove e vinte, que é a linha lá de baixo, é a uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta linha, volta para o chimbal aberto. Perceba que mudou o chimbal, né? Isso aí é a preparação para o refrão. Então é muito legal isso, porque é esse chimbal que dá a dinâmica, que chama para o refrão. Ele não usa nenhuma virada, né? Provavelmente se você for tocar isso com alguma banda, é provável que o guitarrista, o vocalista vai ficar esperando por esse chimbal aberto para chamar o refrão, que realmente é o que faz a diferença nessa parte, tá? Então você tem que ficar bem atento na estrutura da música ou na partitura. Aí vem o refrão, né? Está escrito ali como coros, tá? O refrão, repare que agora não é mais chimbal, é prazo de condução. O xizinho está sobre a linha, né? Não mais acima da linha. Então agora é prazo de condução. E novamente a cada dois compassos a gente tem o prazo de ataque, tá? Mas o groove mudou, né? Agora é tu, pá, tu, tu, pá. E ele vai repetir isso ao longo de um, dois, três, quatro, cinco, seis compassos. Tá? 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 Para no sétimo, né? Onde tem uma semínima ali, onde fica só o Chris Martin cantando sozinho. E tem uma escrita ali dizendo assim, ó, D.S. Alcoda, né? O que que quer dizer isso, tá? D.S. significa del senho, né? Que é o sinal, né? O S. Do S a gente costuma dizer aqui no Brasil. Então você vai voltar pro S e ir até o Coda, tá? O S, se você não sabe de partitura, né? Vou ensinar aqui o que quer dizer. O S é o senho, né? Que é aquele sinal que tem logo antes da palavra instrumental, na segunda linha da partitura, lá em cima, no topo, né? Tem um S escrito instrumental. Então você vai voltar pro S, vai voltar pro começo. Só não vai voltar lá pra primeira linha onde fica só a guitarra, mas vai voltar pro começo da música. Aí você vai tocar tudo igualzinho, só que repare que tá escrito do S ao Coda. O que que é o Coda? Sabe aquele desenho que parece uma mira, né? Que tem uma bolinha com um X no meio, né? Isso tem duas vezes ali na partitura, né? Tem dois momentos, tá? Aquilo ali é como se fosse um atalho, né? Como se fosse pra fase bônus. Então o que que acontece? Você vai tocar do S, vai vir tocando. Quando aparecer esse símbolo, né? Que é o Coda, você vai pular a linha que tá logo abaixo e vai direto pra linha do Coda, pra outra linha do Coda, né? Então, na prática, você vai pular da linha 4, do final da linha 4, vai pular toda a linha 5 e vai direto pra linha 6, ou seja, vai direto pra aquela parte do chimbau aberto. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois disso você vai chegar no refrão de novo e vai fazer igualzinho, vai ter aquela pausa. Só que agora você segue reto para a parte instrumental no final, que é a penúltima linha. Onde ele fica tocando novamente o que seria a introdução. E aí para encerrar vem o outro, ou chamada parte C. Ou em inglês o pessoal usa muito também middleweight, que é a parte do meio. Só que no caso aqui é a parte final. Então ele faz uma leve mudança, a melodia vocal muda um pouco e tal. Então muda a bateria os bumbos. Então é como se ele estivesse ainda na introdução, com o chimbal aberto, ficando o chimbal direto. Só que agora ele toca sempre o bumbu com o prato e depois sempre dois bumbos. Então é tu, pá, tu, tu, pá, tu, tu, pá, tu, tu, pá, tu, pá. E como aponta ali, são seis vezes. Então o total de repetições desses dois compassos são seis vezes, até finalizar no prato de ataque de novo e assim encerra a música. E como aponta ali, são seis vezes. E aí, curtiu? Então dá uma conferida no vídeo completo onde eu toco a música com o áudio original dela e na íntegra, para você conferir tudo isso que está rolando na partitura. Vai ser importante para você entender a escrita e a teoria musical. E aí, curtiu esse vídeo? Então deixa um joinha aí, se inscreva no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.